E aí, rapaziada, certo ou não? Beleza? Bom, hoje estamos indo aí no rolezinho E vamos fazer um comparativo hoje Ir lá na BMW Verificar quanto que é o óleo O preço do óleo, a troca do óleo E comparar com o site Bavaria Que é onde vende os produtos BMW E depois também dá uma chegada lá no Mercado Car Pra ver quanto que é os preços lá também Então esse vai ser um comparativo bem bacana, rapaziada Espero que vocês gostem E aí muitos que perguntam aí E falam pra fazer vídeo comparativo E de gastos com o carro e tal Esse vai ser um vídeo mais ou menos assim Pra mostrar quanto que é a troca de óleo desse carro E troca de filtro E essas coisas, né? De uma troca normal, comum Espero que as janelas, os vidros abertos aqui Não atrapalhem com o barulho Porque como vocês já sabem, rapaziada De vídeos anteriores aí O carro ele é lacrado Então se eu fechar tudo Acaba não entrando luz na câmera E fica uma imagem bem bosta Então tamo indo lá Pra gente ver A concessionária Quanto que fica Quanto que é as peças Se dá pra comprar a parte E trocar em outro lugar Porque eu acho que o maior custo mesmo é a mão de obra, né? Vamos ver tudo isso Vamos ver se eu consigo filmar algumas BMs também Né? Alguns sonhos de consumo lá nosso Que é complicado Rapaziada aí Anda Acredito eu que Não gostando muito dos meus vídeos, né? Pessoal aí que entrou no canal aí A princípio por conta do T-Jet, né? Que era um carrinho turbo Que a gente modificava e tal Rapaziada Gostou dessa ideia Dessa proposta Mas acredito que Com os vídeos da BM, né rapaziada? Vocês não tão gostando muito, né? Acredito que não tenha agradado Muita gente essa troca aí não Mas é isso Vamos Curtindo aí a BM Vamos mostrando aí os gastos Aí com ela Pra todo mundo ver que Ter uma BMW é possível sim E não é tanto gasto assim também Então vamos De boa Na Maciota Até a concessionária Não sei muito bem de cabeça Rapaziada Eu passei uma vez só Na frente E vou tentar achar Então vocês vêm comigo aí Na Em busca aí da BMW Da Da concessionária E é isso Só no rolezinho de boa Rapaziada As vezes eu fico pensando Caramba Eu falo Falo demais Fico falando bastante E não deixo nem O povo Curtindo o rolezinho Que a gente dá de boa Mas é isso Vamos curtindo aí Então um pouco Eu tento ficar quieto As vezes Mas acabo falando É só a vontade de trocar ideia Sobre carro Com vocês Rapaziada Então Espero que vocês Não levem a mal Aproveitar Até esqueci Ligar o Pokémon Aqui Rapaziada Esse vício aí Que pegou Todo mundo Aí Liguei aqui Aí você anda de boinha Você anda de boa Com o carro E vai pegando Mas Mas nem sempre dá Então tem que passar Devagar nos lugares Eu Esqueci de ligar A hora que saí de casa Rapaziada Perdi bastante coisa Aí Mas não tem problema Na volta A gente vai Fazendo tudo Que tem que fazer Engraçado O que que tá jogando Essa parada aí Se alguém tiver Ideia de dica E tal Código Antigamente Em época de Play 2 Existia muito Esse negócio De código Nego Usava código Pra tudo Aí veio o Play 3 Com essa história De Play 3 e Xbox Com essa história De não ganhar Aquelas conquistas E os troféus Caso você use código Ele lascou tudo Mas É Toma um pouco Stop aqui Rapaziada Oi filho Zoou Eu peguei Deu erro de internet É foda Esse jogo aqui É embaçado Dá vários erros Lixo Os caras tem muito O que arrumar ainda Nesse Pokémon Tem muito o que arrumar Muito Os caras fazem pro Brasil Os negócios Tudo cagados Sai de fora Faz direito Mano Não acredito Que eu não peguei Aquele Pokestop Internet Filha da mãe Boa rapaziada A gente Eu acho que Já tá próximo Aqui a BM Então vamos chegar lá Vamos Trocar uma ideia Eu passo as informações Pra vocês Não sei se vai dar Pra filmar Dentro lá Da concessionária Porque esse pessoal É um pouco mais enjoado Fica mais em cima Então Mas a gente vai tentar A coisa mais linda Já tô vendo Já agulhas negras Chegamos Cheguemos Certo rapaziada Certo Vamos encostar E ver Qual é Que é Ó o caramba É Amém. 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 Nossa rapaziada. Isso é louco. Olha. M nos bancos. Isso é louco rapaziada. Imagina nós no rolê nesse carro aqui. Isso é doido mano. Ó. Sistema. Harmon Cardo. Perlinha. Vamos ver se ele acende aqui. Ó. Ligou o painel. Mas acho que só. Vamos ver. Duas vezes. Nossa rapaziada. Muito louco. Já venho aí com vocês. Já venho aí com vocês. Tchau. 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 olha esse painel ele é todo digital olha tetão volantão imagina rapaziada nós vamos desse imagina a gente vamos desse rapaziada olha o bancão marrom olha esse carro aqui é monstro esse carro fica até em choque e já vem aí rapaziada e aí e aí e aí rapaziada 135 top essa daqui é top hein rapaziada vamos ver se se ela liga alguma coisa aqui algum painelzinho aqui são todas muito top né essas versões 2016 aqui são as melhores muito top não dá pra ficar mostrando demais rapaziada porque o pessoal fica aqui em cima tudo de olho aí não dá pra mostrar direito mas o carro é top ó não sei se vocês conseguem ver olha o tetão monstro vou tentar mostrar por fora aí e aí e aí e aí e aí Voltamos aqui na nossa humilde BMW, rapaziada. Você é louco, rapaziada. Nossa. Nossa, eu até abri um pouco o vidro aqui. Espera aí. Espera aí. Olha aí. Você é louco, rapaziada. Você é louco. Fiquei em choque. Em choque. Olha, 750. 750. Ela literalmente vale os 750 mil. Você é louco. Ela já... Meu, você viu? Não devo ter mostrado direito, mas fiquei em choque. Ela tem telinha nos bancos atrás também, cara. Banco marronzinho. Nossa, chocolate. Animal. Você é louco. Fiquei em choque. A M3, animal também. Vocês viram a 135? Você é louco. Nessa daí eu ainda chego lá. Chego lá. Quer dizer... O sonho é nosso, né, rapaziada? Quem tem que correr atrás é a gente. Então, se o teu sonho é ter uma 750 de 700 pau, vai pra cima que um dia chega. Um dia chega. Então é isso. Vamos encostar ali pra ver o preço das revisões. Agora que eu mostrei um pouco da concessionária pra vocês. Bem por cima, bem ruim. Porque o pessoal ali não deixa filmar não. Então eu dei um jeitinho ali de filmar, né? Sabe como é. Escondido, né? E... E é isso. A bateria da câmera acho que vai acabar. Vou tentar pelo menos pegar os preços ali e já passar pra vocês. Antes de ir pra outro lugar. Então é isso. Eu já volto com vocês, rapaziada. Valeu. Que choque, mano. Isso é louco. Bora. E aí, rapaziada. Voltei. Estamos aqui ainda na Agulhas Negras. Agora com o orçamento. Vamos lá. É... Tem muito curioso na internet, rapaziada. Que fala que esse carro aqui em questão vão 6 litros de óleo. Então sempre é bom confirmar nas concessionárias quantos litros realmente vão. No meu carro, olha a diferença. Vão 4 litros 250 ml. Então no caso eu ia comprar 3 potes a mais. 3. Porque eu vi um site que falava que era 6 litros e meio. Então como vende um pote por litro, eu ia ter que comprar o sétimo pote. Então aqui no caso se eu comprar 5 ainda vai sobrar pra uma próxima. O valor de cada óleo aqui é 65 reais. Coloquei. De repente se alguém precisar de pintura de para-choque, eles não fazem retoque. Porque BMW pinta tudo pra ficar de acordo com o carro. Retoque muitas vezes fica diferente, você consegue perceber. Então pintura de para-choque, tanto dianteiro quanto traseiro, se alguém precisar, 1.300 reais. Serviço de manutenção, 60 reais. Serviço de troca de óleo de motor, 89 reais. E a reprogramação aqui da central, 120 reais. Então vamos lá, a gente coloca de óleo, no caso aqui da BM, na concessionária, 1.650 por aí, 600 pau de óleo, mais todos esses valores aqui de serviço, né? Que nada mais que é mão de obra, né? Mais 386 de filtro de óleo e essas coisinhas a mais que tem que fazer também. Então é isso, rapaziada. O total aqui, sem contar o óleo, que eu não incluí o óleo, deu 3.254. Mais os óleos, ficaria em torno de 3.700, 3.800. E isso no caso, né, de você precisar retocar para-choque, se você for um cara muito detalhista e precisar, você faz a pintura do para-choque. Mas revisões normais ficaria em torno de troca de óleo, né? Em torno de 900 reais na BMW, revisão BMW, com óleo próprio BMW, que segundo ele, segundo o atendente aqui, falou que antigamente tinha Shell, Motul, tinha de tudo e agora a BMW fabrica seus próprios óleos. Então é interessante saber, né, que o preço se dá por isso, né? E, rapaziada, o que eu tenho a dizer para vocês é que é outra pegada. O atendimento é outra pegada, o ambiente é outra pegada, o tratamento é outra pegada, animal, nota 10. Você realmente é atendido aí do jeito que você merece, né? Você tem atendimento top, né? Privilegiado, né? Então é isso. Vamos dar um pulo no Mercado Car. ver quanto que está lá, se eles trocam. E no final eu coloco a diferença aí com o site da Bavaria, que eu já vi que é bem mais em conta. Claro que não vai ter esse óleo original BMW, mas é um Motul. Então no final a gente faz a comparação aí. Valeu, rapaziada. A rapaziada já vem com vocês, é nóis. Ih! Olha, rapaziada, voltando para casa, no meu caminho surgiu a oportunidade aqui. Vamos lá, vamos ver se rola. Primeira vez, hein? Vamos lá. Não sei se vai rolar. Vamos ver. Travou? Eita! Caramba, hein? É, rapaziada, aquele não deu mesmo. Mas vamos tentar nesse daqui. Vamos ver se esse vai. Vamos lá. Vamos ver se esse aqui vai, hein? Esse aqui tem que ir, hein? Mais fraco. Vamos lá. Vai. Morreu. Nossa, me deu só um tapa. Voltei aqui, rapaziada. Bom, fui até o Mercado Car, mas estava fechado, está em reforma. Então fui à toa, rodei à toa, tô quase 4 horas rodando. Comecei, era meio dia, já são 4 horas da tarde. Então, resolvi pegar no site aqui. Os olhos no site são 45, da Mercado Car. 45. Então, se a gente colocar 45 vezes 5, que é o que a gente precisa. Vamos lá, 45 vezes 5, 225 reais. Contando com só o óleo. Aí, no site da Bavária, vamos lá para o site da Bavária. Vou achar aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui. Tô vendo no celular, rapaziada. No site da Bavária, é 39. Então, vamos lá. 39 vezes 5, que é o que a gente precisa. 195. Sem contar os filtros e tal. Então, os filtros, você põe aí mais uns 100 reais de filtro. E conta mais a mão de obra. Então, a gente pode colocar aqui no site da Bavária, é mais barato. Do que, com certeza, na BMW e na Mercado Car também. Então, é isso. Vou encomendar. Assim que chegar, eu mostro para vocês. E mostro também, se der em algum lugar, trocando óleo. Isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aí, que você ajuda muito. Dá aquela cutucada, né? Me polega. Dá aquela polegada. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Espero que vocês curtam os vídeos aí. E tamo junto. Até a próxima aí. Valeu, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.